No maior centro de distribuição de alimentos do estado de São Paulo, são poucos os caminhões que conseguem chegar aqui. Boxes que deveriam estar a todo vapor, de portas fechadas. Trabalhadores de braços cruzados à espera de mercadoria. Nós conseguimos passar até sábado. Na rodovia que nós vêm, passou até no sábado. Só que no domingo à noite, bloqueou a carreta. Não conseguimos mais passar. Se a laranja não consegue chegar até a Cea Gespe, o que dirá então dos alimentos que vêm de outros estados do país? Frutas como melancia, melão e manga produzidas no Nordeste estão em falta por aqui. Mamão já nem existe mais há dias. A batata que vêm da região sul virou artigo de luxo. Um saco de 50 quilos, que há uma semana era vendido por no máximo 80 reais. Hoje está custando 350. O alto preço é uma combinação do baixo estoque do alimento com o custo da mercadoria para os permissionários, que gastam muito mais para que o produto chegue por caminhos alternativos, sem correr o risco de ficar parado nos bloqueios das rodovias. Não tem o produto para trabalhar, né? E a gente trabalha com batata, cebola, alho, coco, bastantes produtos. São produtos que vêm de fora de São Paulo. Essa que é a grande dificuldade, esses produtos, eles não chegam. Exatamente. Tanto perto de São Paulo, como fora de São Paulo também. Não está chegando nada. Assim como nos outros dias de greve dos caminhoneiros, a movimentação de alimentos hoje é de apenas 10% do volume habitual. Normalmente, por semana, são comercializadas aqui entre 60 mil e 65 mil toneladas de alimentos no CEA GESP. Só nesta primeira semana de greve, a movimentação não ultrapassou 34 mil toneladas, uma queda de mais de 46%. A CEA GESP responde por cerca de 70% do abastecimento de alimentos na capital e Grande São Paulo e até 60% no restante do estado. Com a queda na comercialização dos atacadistas, o fluxo financeiro do entreposto também caiu mais de 45%, de 158 milhões de reais, para 86 milhões só nestes dias de greve. E os vendedores garantem, se os boxes não voltarem a receber produtos, o abastecimento de alimentos, que já está comprometido, entrará em colapso e não haverá mais o que oferecer ao consumidor. Estamos parados. Esperar e a greve acabar, né? Que pare, porque está dando prejuízo para todo mundo.